São as forças que nos podem matar São fraquezas que nos podem salvar Erros são certos pra sermos únicos Defeitos se confundem com virtudes Todos precisam de um veneno Pra encher a sua taça de desejo Todos precisam de um veneno Pra encher a sua taça de desejo Todos precisam de um desejo Pra encher a sua taça de veneno